Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. No programa de hoje nós vamos discutir, vamos falar sobre um assunto muito importante para o crescimento da cidade de Guarulhos. É sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social da cidade de Guarulhos. O Plano Diretor foi implantado na cidade em 2004 e segundo o Estatuto das Cidades, a cada 10 anos ele precisa ser revisto. E é justamente sobre essa revisão que nós vamos falar hoje com os nossos convidados. Está comigo aqui o Plínio Soares, ele que é diretor do Departamento de Gestão Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Plínio. Olá Eliane, é sempre bom, é sempre um prazer poder estar aqui, retornar a essa casa e poder dar uma modesta contribuição para enriquecer esse debate tão importante para a nossa cidade. Muito obrigada. Agora temos ainda o Roberto Moreno, ele que é presidente do Núcleo de Guarulhos do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB Guarulhos, e também é ex-secretário de Desenvolvimento Urbano. Foi secretário na época de 2001 e 2004. Muito obrigada também pela participação, por ter aceito o nosso convite, Roberto. Eu que agradeço, em nome dos arquitetos aqui da região, essa oportunidade de a gente poder discutir esse assunto que nós podemos dizer assim, que conduz ao nosso desenvolvimento urbano, não com a velocidade que a gente quer ainda, mas é uma possibilidade que a gente tem sempre de melhorar a vida das pessoas que moram e usam a cidade para trabalhar ou estudar. Bom, eu gostaria de começar o programa falando exatamente, conceituando o que é plano diretor. Eu vou destinar a pergunta para o Plínio. Plínio, eu gostaria que você comentasse, explicasse para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o que é o plano diretor e qual é a importância do plano diretor para a cidade. Ok, o plano diretor é o principal instrumento da política de desenvolvimento urbano do município. Então, ele define as regras gerais, as estratégias, os objetivos, macro objetivos, para onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer, a qualidade de vida precisa ser garantida nesse desenvolvimento sustentável da cidade. Então, em síntese, ele, dentro do nosso marco regulatório, dentro do conjunto das leis municipais, a gente costuma dizer que depois da lei orgânica, a lei do plano diretor é a lei, é a grande lei, é o grande marco regulatório, e que define essas regras gerais de uso e ocupação do solo. Agora, não só isso, é importante sempre lembrar ao telespectador que não basta você dizer, ah, a cidade tem que crescer assim, quais os vetores de crescimento ou desenvolvimento econômico, enfim. Nós temos que definir também as estratégias, o como fazer para que ela possa crescer de forma sustentável. Então, o plano diretor, ele também define os mecanismos, os instrumentos urbanísticos que vão dar o suporte, vão dar, digamos assim, o passo a passo, para que todos os produtores da cidade, os cidadãos, de um modo geral, possam pactuar o caminho que nós desejamos para a nossa cidade. E quais são os assuntos comumente abordados no plano diretor? Você falou de desenvolvimento econômico, a gente falou aqui de desenvolvimento econômico, quais são os assuntos mais comuns? Então, o nosso plano diretor, e depois o Roberto Moreno vai poder falar um pouco mais, porque ele acompanhou mais isso, mas o plano diretor, ele tem uma característica muito interessante. Como você lembrou no início do programa, ele é um plano de desenvolvimento urbano, mas também é um plano de desenvolvimento econômico, social, ambiental. Ele procura articular todas essas grandes políticas públicas, todos esses grandes eixos estratégicos, norteando, dando uma referência para que a gente possa trabalhar de forma integrada. Então, eu diria, eu acho que nós poderíamos destacar aqui, hoje, dentro do plano diretor, um dos grandes assuntos é o crescimento físico-territorial. Cidade hoje se verticaliza, se adensa, as regiões de periferia já assumiram um novo padrão de ocupação e de densidade. Hoje, do ponto de vista econômico, já há uma diversificação, quer dizer, a indústria perdeu o seu status de protagonismo enquanto atividade econômica, hoje ela disputa mercado com outras atividades. Do ponto de vista ambiental, há hoje uma expansão e uma pressão muito grande de crescimento físico para o norte do município, para a região da Cantareira, Cabo Sul, para a região que está ao norte da nossa cidade. Então, são desafios que precisam ser superados. E eu destacaria mais um, que é o desafio da mobilidade. Hoje, o deslocamento, moradia, emprego, estudos, que cria esse movimento pendular, ele acaba, custa muito caro para o cidadão, custa muito caro para a cidade. Então, um dos grandes desafios que nós temos hoje em pensar a revisão do plano diretor é disciplinar esse crescimento físico-territorial, mas também garantir a mobilidade de forma satisfatória, de forma confortável para os cidadãos. Bom, a gente vai falar sobre esses assuntos daqui a pouquinho, no decorrer do programa. Gostaria de perguntar para você, Roberto, você que acompanhou todo o processo de implantação do plano revisor em 2004, quais eram as prioridades naquele momento? Nós tínhamos, eu lembro que em 2000, 2001, 2000, havia passado aqui na Câmara um projeto de plano diretor. Ele não foi aprovado porque houve muito pouca, o índice de participação foi muito baixo. Então, com essa preocupação, nós, e com o advento do novo Estatuto da Cidade, é o estatuto que regulamenta tudo isso, em 2001, em 2002, nós iniciamos o processo de revisão. Mas com essa, sempre com essa intenção de que seja participativa, que o projeto seja de toda a população. E não somente de um, como era feito antigamente, era só feito em gabinetes, com só técnicos que participavam. A participação se limitava apenas a consultar alguns segmentos. Mas esse processo, ele foi um processo que, pelo que me recordo, envolveu cerca de duas mil, mais de duas mil pessoas. E foi uma coisa interessante, porque o plano diretor, inicialmente, ele tinha a intenção de resolver a questão urbana, o desenvolvimento urbano. E com a realização de um desses instrumentos de participação, a Conferência da Cidade, nós alteramos isso no final. Então, não só urbano, mas como o Plínio falou aqui também, nós incluímos a questão do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. Isso foi em função da participação, da representação da comunidade, da população, dos vários segmentos da cidade e tal. E eu lembro que, naquela época, uma das diretrizes do plano, um dos eixos estratégicos, era você levar para a periferia as mesmas condições que a gente tinha aqui no centro. Porque, naquela época, o centro era aqui, essa região aqui, até chegar na base aérea. Dali para lá, ninguém conhecia a infraestrutura melhor, a questão da saúde estava complicada, a acessibilidade complicada. O pessoal se reportava mais à zona leste de São Paulo do que à própria cidade. Não havia subnúcleos de desenvolvimento. Havia, mas não com infraestrutura. Havia desenvolvimento de população, havia crescimento da população, mas não havia infraestrutura. Então, eu lembro que, naquela época, uma das primeiras coisas que nós falamos, nós temos que levar isso para a periferia. Onde nós vamos começar? Bom, como não está definido a parte norte, ao norte da Dutra, que é a região de Presidente Dutra, bom sucesso, e na parte sul estava... Na parte norte tinha o problema do aeroporto. Na parte sul, não. Então, nós falamos, vamos na parte sul, onde tem o Pimentas, aquela região, e vamos tentar implantar isso, essa ideia, lá. Então, o plano diretor, ele tratou desse ponto, e a ideia era levar para lá todos os equipamentos possíveis, que a gente poderia levar. Então, por isso que chegou lá um hospital, chegou lá uma faculdade, não tinha ensino superior naquela região. se abriu novas avenidas, com essas avenidas atraiu shopping, e assim por diante. Quer dizer, hoje, o Plínio tem mais dados do que eu, mais atuais, mas o que a gente sabe é que a região mudou completamente. Programas, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, é um dos bairros que mais recebeu esse tipo de investimento. Então, na verdade, se a gente poderia dizer que houve um legado interessante, esse é um deles. É um legado que o plano diretor deixou de levar para aquela população daquela região uma situação melhor de vida. Tanto em questão de emprego, renda, equipamentos, abertura de novas vias. Hoje tem terminais de ônibus, tem uma série de coisas lá que, inegavelmente, houve um grande avanço. Evidentemente que isso não pode parar ali. Tem que continuar para o outro lado também. É o lado do Norte. Que é onde tem o presidente de Dutra, Bom Sucesso, São João, toda aquela região. Então, quer dizer, essa era a intenção do plano. O plano também previa uma série... Como o plano, você pode colocar tudo dentro dele, ele vai ficar com 300 e poucos artigos, como é o de São Paulo, por exemplo. Ou a gente tinha a opção de fazê-lo com a política municipal do desenvolvimento urbano e, dali para frente, desenvolver o restante dos instrumentos. Foi a opção que a gente adotou, porque o município ainda não... Tinham discussões que o município ainda não tinha preparo para discutir ainda. Por exemplo, alguns instrumentos, como operações urbanas, isso, nós até tentamos discutir, mas não houve um reflexo positivo. Então, nós resolvemos fazer só a política urbana e com todas as diretrizes para continuar. E isso realmente... O outro legado que o plano deixou foi a elaboração de vários planos setoriais, que Guarujo não fazia plano setorial até essa época. Então, houve um plano de habitação, houve um plano de água, de esgoto, de resíduos, de drenagem, onde as várias secretarias usam esses planos para poder implementar as obras mais estratégicas. Então, quer dizer, houve essa intenção e houve esse avanço. Há muita coisa para se fazer ainda. Só uma dúvida. Antes do plano diretor de 2004, existia algum projeto, algum planejamento de crescimento da cidade? Alguma ferramenta para prever o crescimento da cidade? Tinha, olha. Guarujo começou a fazer os primeiros planos, os primeiros pensamentos de planejamento aconteceram em 1963. Passou um arquiteto lá pela secretaria e aí ele falou, mas aqui não tem nenhum plano? Foi essa a pergunta que ele fez. Aqui não tem nenhum plano? Não tem nada? Ah, então vamos fazer um código de obras. Então, o primeiro código de obras que apareceu na cidade foi em 1963. Aí, quando você pega a população, a população cresceu naquela década, quase duas vezes e meia. A população que era de 35 mil habitantes foi para 101 mil habitantes. Foi um crescimento muito grande. Então, sentiu a necessidade de fazer um plano. Foi contratado um plano em 1969, que chamaram de plano urbanístico. Esse plano também trouxe alguns legados. Por exemplo, o Bosque Maia é da época que foi proposto nesse plano. A Polofacine, que hoje é uma via importante de comércio, serviços e tal, também foi dessa época. A Tiradentes, que era uma estradinha, chamava, depois chamou a Avenida Máximo Gonçalves e tal, aí ela foi aberta com essa largura que tem hoje, dessa época, de 1969, de 1971 e tal. Quer dizer, então esse foi o primeiro plano. Aí, logo em seguida, nós tivemos uma intervenção na cidade, em 1971. O novo interventor, ele achou por bem contratar um plano para fazer uma revisão daquele plano de 1969. Então, dois anos depois. E aí, com esse plano, a única coisa que nós perdemos do plano anterior é que havia uma previsão de um centro urbano lá na região de Cumbica, onde tem Ademai e o Galo, não sei se ainda existe essa indústria lá, mas onde tinha Ademai e o Galo ali. Havia um plano de centro novo ali, com ligação para o aeroporto, com previsão de metrô, chegar por ali e tal. Era um novo centro previsto no plano de 1969. Mas, em 1971, com a intervenção, foi abandonado esse plano, mas outros permaneceram. Por exemplo, essa expansão do centro, o centro era esse triângulo aqui, João Gonçalves, Capitão Gabriel, e aqui é Praça Getúlio Vargas. Esse era o centro antigo. E o plano previa o espraiamento desse centro, a expansão desse centro para as laterais, até o córrego lá embaixo, o dos Cubas, o Cubas aqui embaixo, o outro, eu esqueci o nome do outro, o córrego ali do outro lado, onde tem a CM, aquela região. E isso aconteceu de fato, quer dizer, o centro realmente fez esse movimento e as obras, etc., infraestrutura, foram colocadas para que isso acontecesse. Então, quer dizer, na verdade, a gente tem vários planos. Aí você falou, aí eu respondo a pergunta que você fez. Quanto tempo demorou para se fazer um novo plano? O último plano foi de 71. E nós fizemos um novo plano em 2004, quer dizer, a cidade conseguiu fazer um novo plano em 2004. Muita coisa mudou nessa época, de 71, a gente tinha... 30 anos, né? É, 30 e poucos anos, 33 anos, né? Em 70, a gente tinha 237 mil habitantes. Em 2004, a gente tinha mais de um milhão de habitantes. Bom, e é claro, a gente vai continuar falando sobre, um pouquinho, né, sobre o plano diretor de 2004. Vamos encerrar, fazer algumas reflexões sobre a importância desse plano. Mas agora, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. você que está acompanhando o programa, não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade. Porque eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas. Porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Câmara em Pauta, que hoje trata do tema Revisão do Plano Diretor. E como convidados, eu recebo aqui Plínio Soares. Plínio Soares, ele é diretor do Departamento de Gestão Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e também Roberto Moreno. Roberto Moreno é presidente do Núcleo de Guarulhos do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB Guarulhos, e também foi secretário de Desenvolvimento Urbano de 2001 a 2004. Nós estávamos falando no final do primeiro bloco sobre justamente o período que Guarulhos ficou sem um plano diretor efetivo. 30 anos foi assim que a gente terminou. E eu gostaria de saber, eu gostaria nesse momento de direcionar a pergunta para o Plínio. Plínio, consta na lei orgânica do município que o plano diretor tem que ser revisto a cada quatro anos. De acordo com o Instituto das Cidades, a revisão deve ser feita a cada dez anos. Eu gostaria de saber se de 2004 para cá houve alguma revisão. Essa é uma pergunta importante, Eliane, porque quando a gente fala, digamos, da vida útil, é sempre lembrar, é bom lembrar o telespectador, nós estamos falando de planejamento de médio e longo prazo. O nosso desafio quanto urbanistas, enfim, responsáveis pelo pensar do futuro da cidade, é sempre imaginar cenários, construir cenários, imaginar Guarulhos aqui em 2025, 2030, para podermos nos antecipar a alguns problemas potenciais ou direcionar o crescimento de forma sustentável. Esse é o grande desafio que nós temos. Então, a nossa lei orgânica, ela veio em um período pós-constituição de 89, quando todos os municípios tiveram que elaborar suas novas leis orgânicas. naquele momento, como o Moreno já lembrou, você não tinha ainda uma leitura muito precisa do que se chamava de plano diretor. A Constituição Federal de 89, ela deu um passo muito importante nesse sentido. O movimento de reforma urbana da década de 80, a pressão popular, os grandes movimentos populares, da igreja, dos sindicatos, levaram os constituintes a incluir e reconhecer a cidade, entender que a cidade é um organismo vivo e precisa ser pensado enquanto tal. E aí, nesse sentido, pela primeira vez, se incorporou alguns artigos, pelo menos dois artigos, que tratam da política urbana e que falam, então, do plano diretor municipal. E a nossa lei orgânica, logo depois, quando elaborada e aprovada pela Câmara, ela, então, estabeleceu esse prazo. Mas nós não tínhamos, então, regulamentações claras sobre se deveria ser quatro anos, se deveria ser dez. O que a Constituição dizia é que lei complementar, isso a nossa lei orgânica também diz, que uma lei complementar, que seria a elaboração do plano diretor, definiria ou trataria das questões de detalhes sobre a política urbana do município. O Moreno lembrou do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, muito embora ele tenha sido encaminhado à Câmara logo depois da Constituição, mas ele ficou mais de dez anos na Câmara Federal. Só foi aprovado em 2001. Então, nós ficamos nesse período aí, de 90, 91, quando aprovamos a nossa lei orgânica, até 2001, sem ter referências, sem ter um marco regulatório claro sobre isso. E aí, em 2001, com o Estatuto da Cidade, os municípios puderam então elaborar de forma mais tranquila, com segurança jurídica, porque o que acontecia pós-Constituição de 89? Eu trabalhei em uma empresa que elaborava planos diretores do Brasil inteiro. E rodei esse Brasil fazendo planos diretores de 90, 91, 92, e muitas das ações previstas nesses planos foram revogadas, anuladas pela Justiça, porque os prejudicados entravam na Justiça, você mexia com grandes especuladores, com grandes proprietários, com interesses do mercado imobiliário, eles entraram na Justiça, o juiz dava ganho de causa a eles porque dizia que não tinha uma lei que regulamentasse aquela ação. Então, você tinha muita insegurança em agir, em tomar decisões firmes sobre a cidade. Então, em 2001, quando nós, quando aprovou-se o Estatuto da Cidade, e aí o Moreno entrou em cena, nós entramos em cena como secretário e assumiu e foi o grande capitão, digamos assim, do ponto de vista técnico para elaborar esse plano, ele já tinha alguns elementos, muito embora muitos deles ainda não tivessem sido testados, como já foi dito. Mas nós tínhamos condições de poder avançar em pensar essa cidade. Então, o prazo de quatro anos, na verdade, ele acabou ficando prejudicado. E nós passamos, então, na prática, a também respeitar o prazo de dez anos estabelecido no Estatuto da Cidade, porque o Estatuto entendeu que dez anos seria um período razoável para você poder estar revisando seus planos. Agora, isso não impede que os municípios periodicamente façam os ajustes de percurso nos seus planos e projetos. Nosso plano 2004, nós iniciamos um processo de revisão em 2012, fizemos uma série de discussões com a população, com segmentos, e agora nós estamos retomando esse processo com grandes audiências, com grandes discussões. Então, a expectativa nossa, Eliane, é poder, ainda no primeiro semestre de 2015, concluir esse processo de revisão. Muito importante. até para a gente entender um pouco, o Roberto falou que houve uma preocupação inicial no plano de 2004 de levar o desenvolvimento, a infraestrutura para os bairros, para as periferias. Olhando para o plano diretor de 2004, quais metas que estavam propostas que ainda não foram atingidas? Eu faço essa pergunta para você de novo, Plínio. Quais serão as metas que precisam ser atingidas? O Roberto Moreno lembrou algumas premissas do nosso plano diretor. Essas premissas surgiram fruto também, não só de um processo intenso de participação popular, mas também de uma ação programática de governo que em 2001 assumiu e que colocou na agenda estratégica alguns desafios. Um deles era estar relacionado, como já foi dito, à inversão de prioridades. E aí, buscar reduzir as profundas desigualdades sociais que Guarulhos tinha, nós ainda temos problemas, mas há 10, 15 anos atrás isso era dramático para algumas regiões. Então, o plano diretor, na verdade, ele passou a ser o grande caminho, o grande instrumento para contribuir, para viabilizar essa decisão estratégica do governo. Então, eu diria que a implantação de uma série de equipamentos estruturantes na periferia. O Moreno citou alguns e vale sempre lembrar o trevo de bom sucesso, por exemplo. Quando a gente fala da mobilidade, quando a gente fala da acessibilidade para você que mora na região dos Pimentas, para você que diariamente sofre com esses deslocamentos, até 2004, sequer tínhamos um acesso, nós tínhamos uma ponte muito, extremamente modesta e com a construção do novo trevo em 2004, que hoje pode não significar muito, mas naquela época foi um divisor de águas para levar para a região alguns equipamentos que foram estruturadores para o desenvolvimento. Primeiro, o próprio abastecimento de água, que quem é de Guarulhos sabe os problemas de infraestrutura básica que nós tínhamos. segundo, levar o hospital para a periferia, levar a universidade pública para a periferia, levar o próprio CEL, que hoje é um equipamento multissetorial, enfim, e com esses equipamentos você trazer, veio o shopping, vieram grandes empreendimentos, você muda não só as condições de habitabilidade, mas você leva a cidade para a periferia. E esse é o grande desafio. Não basta trazer a periferia para a cidade, esse caminho não funciona mais. Não adianta você botar um bom sistema de transporte para trazer todo mundo, para vir em uma agência bancária aqui no centro, para vir no supermercado aqui no centro, assim não funciona. Você tem que levar a cidade para a periferia. Esse era o grande desafio e eu acredito que esse foi um avanço. No entanto, é sempre importante destacar, os últimos dez anos em Guarulhos, a cidade passou por um intenso processo de crescimento urbano. Os que estão aqui são cúmplices disso. O Moreno lembrou uma questão que é muito importante. O Plano Diretor de 2004, ele tinha, entre outras diretrizes, ele dizia o seguinte, nós precisamos elevar a autoestima da nossa cidade. Nós precisamos mostrar que Guarulhos é uma cidade boa para se morar, para se estudar, para se trabalhar. Nós precisamos reduzir, quebrar um pouco esse estigma de cidade dormitória, de cidade violenta, de cidade, sabe, que as pessoas reconhecem pelo aeroporto. Não, nós temos outras coisas para além disso. E aí o Plano Diretor, ele foi o grande instrumento para viabilizar isso. Alguns instrumentos previstos no Plano Diretor estimularam o adensamento urbano, a própria verticalização. Alguns instrumentos trouxeram benefícios para algumas atividades econômicas. E eu falei no início da minha explanação sobre o marco regulatório. E aí é importante para o telespectador entender. O que a gente chama do marco regulatório é um conjunto de leis, de normas jurídicas que envolvem não só o Plano Diretor Municipal, mas a lei de uso e ocupação do solo, que é a lei de zoneamento, vulgarmente conhecida como a lei de zoneamento, o código de edificações, os planos regionais. Então, a própria postura das municipais que estabelecem as regras de convivência. Então, nós estamos falando de um conjunto de normas que disciplinam, estabelecem regras sobre a cidade, de modo geral. Então, com a aprovação do Plano Diretor Municipal em 2004, Eliane, nós revimos a nossa lei de zoneamento. E a lei de zoneamento, ela tem um efeito prático, muito imediato, porque muitos criticam o Plano Diretor, porque dizem que é uma lei genérica, abrangente, de pouca efetividade. E só conseguem enxergar o efeito prático do Plano Diretor através da lei de zoneamento, porque na lei de zoneamento diz, aqui pode isso, aqui não pode. Criam as zonas especiais de interesse social, entre outras áreas. Mas, é sempre bom lembrar que a grande referência, o grande norte nosso está definitivamente na lei do Plano Diretor. Roberto, o importante, você implantou o Plano Diretor em 2004 e tem essa visão também de arquiteto, também como presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui do Núcleo de Guarulhos. O que que, para você, é importante ser revisto nesse plano? 10 anos, de 2004 a 2014, são 10 anos. O que, para você, é importante revisar no plano e realmente vai fazer a diferença na cidade? Porque a cidade cresceu nesse período. Acho que todos nós aqui em Guarulhos estamos percebendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo a cidade crescer agora não só para os lados, estamos vendo a cidade crescer para cima. Então, isso, evidentemente, traz uma série de consequências. Então, a questão do uso de toda a infraestrutura da cidade, principalmente da questão do transporte, transporte, da mobilidade das pessoas. Se nós fizermos uma conta hoje, hoje está mais difícil de andar. O lugar que você demorava cinco minutos para ir de um ponto a outro, de sua origem e destino, hoje você demora 15, 20 minutos, que é um tempo, por exemplo, que você usa para entrar na Dutra e chegar em São Paulo, lá no centro. chegava, agora também está mais difícil. Então, essas coisas, eu vejo assim, como principal desafio hoje, é a gente conciliar duas coisas, conciliar o zoneamento, o solo, que eu vou pegar carona no que o Prínio estava falando agora, que é a questão do uso, ocupação, parcelamento do solo, mas ligar isso com a mobilidade, com o transporte. Se você não fizer isso e der prioridade para o automóvel hoje, nas grandes cidades, você simplesmente não se movimenta. Então, a gente tem que escolher a política que a gente quer, a vida que a gente quer. Nós queremos uma cidade que a gente vai andar todo mundo de carro, mas você não vai andar porque você vai demorar muito mais tempo, ou você quer uma cidade com um transporte coletivo realmente funcione, que você possa se dirigir de um lado para o outro, para onde você quiser, se possível, com uma tarifa única, ou seja, que a mobilidade seja universal, dentro da cidade, no caso. E Guarulhos tem uma característica que está muito próxima de São Paulo, então você tem a questão metropolitana. Tem uma questão metropolitana que, hoje, nós podemos dizer que somos quase cidadãos metropolitanos, porque, às vezes, a gente estuda num lugar, uma cidade, você vai trabalhar na outra e você mora em outra. Então, nós temos uma questão metropolitana que a discussão do novo plano diretor não pode omitir isso, porque, senão, nós seremos fechados aqui no nosso casulo municipal e a gente sai fora dessa grande interferência que tem o meio metropolitano. Existem muitos investimentos em andamento, o Prínio pode dar os detalhes disso, mas investimentos de toda a ordem, principalmente no setor. a gente chama de, está na moda hoje em urbanismo, a gente chama de arco. Então, a gente vê assim um arco de novas centralidades, nova centralidade, o urbanista usa essas palavras meio difícil, mas, na verdade, novas centralidades é o seguinte, são bairros que cresceram e tem um comércio e serviço mais significativo em determinados lugares. Então, você pega Ponte Grande, pega o próprio centro, pega Vila Galvão, Taboão, e vai percorrendo, São João, até chegar nos Pimentas. Aí você tem um arco assim em volta do aeroporto, direitinho, só tem um centro que está abaixo do aeroporto que é os Cumbica. O restante está nesse arco. Então, se esse arco está recebendo todos os investimentos ou tem uma atração especial para a população que mora nesses lugares, então é preciso criar novas infraestruturas. Nesses últimos dez anos aconteceram muitas coisas que o plano previa algumas coisas e outras não. Então, é preciso realmente revisar urgentemente. Mas o que eu queria dizer, assim, você me perguntou sobre os arquitetos, o papel dos arquitetos urbanistas. É evidentemente que a gente, numa universidade, você estuda todas essas questões urbanas no mundo inteiro. E aí você vai buscar soluções que se aplicam à nossa região. uma coisa que me chamou muito a atenção em pesquisa de aluno, por exemplo, eu pedi para eles fazerem uma pesquisa em cidades do mundo e onde que funcionava. Ou seja, a pessoa podia ir de um lugar para o outro, podia ir trabalhar, estudar, fazer as coisas que ela tinha que fazer, mas de uma maneira que fosse tranquila, mas menos estressante do que a gente vive aqui hoje. Aí eles descobriram uma cidade, na Alemanha, não lembro qual foi a cidade, uma dessas cidades que a gente, não lembro, mais o nome, mas uma cidade lá, aí eu comparei, lá tinha um milhão e poucos, nós comparamos, isso foi uma pesquisa, nós comparamos o que eles tinham lá, um milhão e poucos mil habitantes, parecido com a população aqui de Guarulhos. Aí nós comparamos, como é que eles se movimentam, como é que o pessoal diz que ali tem bastante qualidade de vida e aqui não? Então, o que saltou aos olhos foi justamente a questão do transporte ligado com a questão de uso do solo. Então, o transporte eles têm mais quilômetros de metrô, no caso deles lá, você pode usar qualquer outro sistema de transporte, mas lá era o metrô, o metrô, ele percorria a cidade inteira, você podia ir para qualquer lugar. Consequentemente, você usava pouco carro, porque o metrô era de boa qualidade, você não precisava pegar o carro, você só usava o carro para fim de semana e alguns outros que precisam de carro para vender, para fazer outras coisas. mas ao grosso da população usava transporte coletivo. Então, esse foi o grande diferencial. Eu acho que é importante a gente vai falar também sobre mobilidade urbana no próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo, você que está acompanhando o nosso programa, não saia daí que a gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria.camaraguarulhos.sp.gov.br O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas, você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara. www.camaraguarulhos.sp.gov.br Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com Câmara em Pauta. No programa de hoje, nós estamos falando, estamos tratando da revisão do plano diretor. Eu tenho aqui como convidados o Plínio Soares, ele que é diretor do Departamento de Gestão Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e também Roberto Moreno, que é presidente do Núcleo Guarulhos, do Instituto de Arquitetos do Brasil e também ex-secretário de Desenvolvimento Urbano no período de 2001 a 2004. Bom, no bloco anterior, nós estávamos falando da inserção de Guarulhos dentro da região metropolitana e da importância de se pensar integradamente, de forma integrada. Roberto Moreno, você já tinha citado isso e eu queria saber se em 2004 vocês chegaram a discutir um plano diretor metropolitano com outras cidades. Eu gostaria de saber se isso é viável também. Sim, nós, naquela época, estávamos todos, as cidades tinham um prazo de cinco anos para poder montar o seu plano diretor, elaborar e colocar em ação. E naquela época nós entramos em contato com vários municípios, principalmente São Paulo, que nós temos as divisas sul e oeste com a capital e as demais com os demais municípios da região metropolitana e até da região lá de Campinas, que é Santo Isabel, Nazaré, aquela região norte. Nazaré Paulista, né? Então, dentro desse enfoque, se começou a discutir a questão metropolitana, por exemplo, na questão do transporte, mas o prefeito da época, ele chegou a levantar uma coisa interessante, falou, olha, nem, se sabe que nem bandido respeita a divisa, porque ele mora numa cidade e vai assaltar a outra. Aí ele falou, bom, então nós precisamos pensar em todas as áreas, na educação, por exemplo, na educação, principalmente a superior, você tem esse movimento metropolitano. Na questão da saúde, você usa hospitais de referência da região. E assim por diante, quer dizer, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem essas referências metropolitanas. Então, é fundamental esse estudo conjunto com as cidades do entorno, porque não tem sentido você definir, por exemplo, a questão de uso do solo, por exemplo, ou a questão ambiental, ou a questão da água, a questão do esgoto, a questão do resíduo sólido. Então, você precisa dessa visão mais geral, mais regional, para você resolver. Até a questão habitacional entra nisso, nessa equação, porque se você resolve o problema da habitação em qualquer município, evidentemente você atrai novas pessoas para lá e o problema é gerado de novo. Então, você precisa resolver, inclusive, a questão habitacional de uma maneira metropolitana também. É a maneira como eu enxergo isso. Então, essa discussão de Guarulhos inserida em todas as questões metropolitanas é fundamental para a gente resolver também as nossas questões metropolitanas. Tanto é que, por exemplo, se você pega a questão do aeroporto, o aeroporto não é só uma questão regional da região metropolitana, mas é uma questão nacional. É um nível que está acima. Você pega as BRs, as estradas ou rodovias federais, também não é uma questão só regional, mas é uma questão estadual e até nacional. Então, as BRs e as estaduais são questões que você tem que dizer. Como é que esses empreendimentos todos vão se ajustar às nossas necessidades de ter uma vida melhor aqui? Essa que é a ideia. Roberto, você falou que realmente naquele momento, em 2004, várias cidades estavam construindo, estavam elaborando o seu plano diretor. Mas houve uma discussão concreta sobre a elaboração de um plano diretor metropolitano ou isso é uma coisa que já é tarefa do Plínio, já com os planos diretores já talvez instalados, 10 anos? É que a gente precisa definir o seguinte. Em planejamento, quando a gente fala em planejamento de cidades ou de regiões, você tem escalas de planos. Na região metropolitana existe o plano metropolitano. É um plano que abrange 37 municípios. São 37, 39? 39. 39 municípios agora. Então, são 39 municípios que estão abrangidos nesse plano. E esse plano, ele cuida de assuntos ou de questões que ultrapassam os limites municipais. Por exemplo, a gente sabe que na região, lá em Itacoaquecetuba, eles recebem resíduos sólidos de outros municípios ali da região. Nós aqui cuidamos do nosso, mas a nossa, por exemplo, se a gente tiver que incinerar o lixo hospitalar, nós temos que jogar isso para São Paulo, porque lá é o único lugar que tem. Se você quiser resolver a questão do resíduo sólido, você precisa fiscalizar as nossas rodovias e os bairros. Mas nas rodovias fica uma coisa de junção de responsabilidades, porque a rodovia, por exemplo, é do Estado ou da União, é federal, e o município é um órgão municipal que vai tratar das coisas ligadas a aspectos locais aqui. E essas coisas precisam estar sempre conversadas, o tempo todo. Tanto no plano, você imagina um plano regional. Aí cada município vai fazer o seu plano municipal, que é o nosso caso, plano diretor. Esse plano, quanto mais acoplado ele estiver nesse, maior, nesse regional, mais factibilidade, ou seja, mais possibilidade de implantar a gente tem. Então, na época, foi realmente, foi conversado com a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura aqui de Arujá, que faz divisa, até as subprefeituras de São Paulo, porque em São Paulo eles têm as subprefeituras, cada região tem a sua subprefeitura. Então, nós fomos conversar com as subprefeituras, toda a região leste ali, que tem divisa com Guarulhos, e da região norte, que é a zona norte ali, já sananto, quando eu vi aquela região. E com isso você consegue compatibilizar. Isso não é fácil de fazer, porque nós temos aspectos políticos a levar em conta, porque cada região tem o seu partido, que administra, que faz a gestão, e aí você tem que entrar em contato, esquecer as diferenças partidárias, e jogar isso. Então, de qualquer maneira, eu queria fechar essa minha fala pelo seguinte, você fez uma pergunta do papel dos arquitetos urbanistas. Os arquitetos urbanistas, assim como outros profissionais, como engenheiros, assistentes sociólogos, etc., economistas, a gente dá a solução técnica, a gente faz uma leitura daquilo que está acontecendo e faz uma solução técnica. Agora, a implementação, a gente precisa ter bem claro isso, que é a participação do político nisso. Porque se o político não tiver claro isso, as coisas não acontecem. Porque quem que vai decidir isso? Ou é a Câmara, que vai produzir leis, vai fazer o acompanhamento disso tudo, ou é o executivo que implementa. Vai lá, você precisa ter o orçamento, precisa ter dinheiro para fazer isso. E, aliás, uma coisa interessante, no último plano, em 2004, nós tínhamos definido seis eixos estratégicos. Aí, o prefeito da época levantou, falou assim, espera um pouquinho, o plano está muito legal, muito bom, está interessante e tal, mas quem vai pagar essa conta? Como é que vai vir o dinheiro? Porque, na época, a gente estava com problemas seríssimos de caixa. Aí, bom, então nós criamos mais um eixo, que é da questão financeira. E aí eu dou o gancho para o Plínio, porque é o seguinte, o plano previu um monte de instrumentos, uma série de instrumentos, que ainda não foram implementados. Esses instrumentos, alguns deles, eles criam esse recurso para você investir na cidade de novo, para a cidade ficar cada vez melhor. Então, esse é o nosso outro desafio para enfrentar, que é o desafio de você criar recursos suficientes para você implantar um plano. O plano pode ser lindo, maravilhoso, mas se você não tiver recurso, você não consegue. Ele fica um trabalho de papel, que fica lá bonito e tal, mas ele não vai para o campo real. Então, esse é um grande desafio, não é fácil, porque você tem que, como o Plínio falou no começo da explanação dele, você precisa enfrentar interesses diversos. E aí, esse é o grande desafio da gente. Plínio, com relação à atualização da revisão, aliás, com relação à revisão do plano diretor, ou seja, a atualização, quais são as principais atualizações, os principais pontos que devem ser revistos e modificados? Eliane, antes de responder, eu só queria complementar uma fala sobre a questão metropolitana. Eu acho que o Moreno foi muito feliz quando ele fez essa abordagem das relações institucionais e da construção da governança, a governança metropolitana. Eu tenho, pela secretaria, nós cuidamos também um pouco dos projetos de inserção metropolitana, monitoramos alguns desses projetos. E aí, é importante lembrar um aspecto. Quando a Constituição Federal estabeleceu a elaboração dos planos diretores e definiu que uma lei complementar estabeleceria as regras do jogo, e aí veio o Estatuto da Cidade, é importante lembrar que previu-se também o que nós chamamos do Estatuto das Metrópoles. Então, pensar a cidade enquanto um organismo vivo, a mancha urbana, o tecido urbano, independente dos limites físico-administrativos, é entender aquela aglomeração urbana. Esse era o grande desafio. E, obviamente, o Plano Diretor não dá conta disso. Então, se pensou nesses dois instrumentos, o Estatuto das Cidades e o Estatuto das Metrópoles. O Estatuto das Metrópoles, ele está também na Câmara já há alguns anos, vários anos, em discussão, e espera-se, a expectativa nossa é que, nos próximos anos, a curta e média de prazo, a gente consiga aprovar esse Estatuto. Porque, hoje, a insegurança jurídica, somada a aspectos políticos e de interesses muito específicos de cada município, e a ausência de um organismo que tenha esse poder e autoridade para articular e integrar essas políticas públicas municipais, tem feito com que você esbarre, não só nas burocracias, mas numa deseconomia e nem conflitos muito severos. Então, o governo do Estado de São Paulo, inicialmente, criou uma Secretaria de Assuntos Metropolitanos. E, aí, por algumas razões que não venham o caso, essa Secretaria foi desmobilizada e, hoje, não existe. Na verdade, a discussão metropolitana, ela está, hoje, delegada a um staff da Secretaria de Governo, ao gabinete do próprio governador, e é tratada ali. O que nós temos é um órgão, uma empresa, em plaza, que trata dessas questões metropolitanas, mas de forma muito técnica e de forma muito modesta. Então, a expectativa nossa é que, com a aprovação do Estatuto das Metrópoles, a gente possa definir regras e procedimentos. E, aí, só para concluir isso, lembrar, a questão, hoje, nós temos uma relação muito boa, muito amistosa de parceria com o município de São Paulo e que nos permite pensar através de consórcios, entre aspas, de ações conjuntas, como é que a gente pode otimizar alguns projetos, algumas iniciativas que nós temos. Então, você falou do plano diretor, nosso plano diretor, uma das novidades propostas no plano diretor está relacionada justamente a isso, é pensar como é que, do ponto de vista da inserção metropolitana, a gente consegue minimamente construir essa relação de governança e regras comuns. E, aí, nós estávamos aguardando a aprovação do plano diretor de São Paulo, que se deu esse ano, porque, com a aprovação do plano diretor de São Paulo, fica mais fácil você pensar também como é que você articula isso. Eu vou dar um exemplo concreto disso, disso, e essa é uma das propostas que nós temos. São Paulo, o arquiteto Moreno lembrou do arco do futuro, e uma das diretrizes do plano diretor de São Paulo está relacionada a reduzir esse movimento, essa distância, movimento, moradia, estudos. E uma aposta alta na região, na Zona Leste, com a série de estímulos, incentivos fiscais e tributários, para atrair, para levar o emprego para a Zona Leste. E, aí, você tem o eixo da Jacopêssego, Norte e Sul, e esse eixo não termina em São Paulo como muitos imaginam. Na verdade, ele termina no aeroporto de Guarulhos. Ele corta boa parte da região de Cumbica em Guarulhos. Então, nós precisamos entender, dentro do nosso plano diretor, articular as premissas, os projetos, planos, para a nossa região de Cumbica, articulada com esse vetor que vem da Jacopêssego, que passa pelo Polo Itaquera e vai até o Porto de Santos. faz parte do nosso processo de discussão. Outra questão importante que nós estamos trabalhando, Moreno lembrou da questão da mobilidade, é pensar como é que a gente articula a discussão do adensamento com as variáveis que estão impregnadas nesse adensamento. Por exemplo, existem regiões com potencial de adensamento, mas com pouca infraestrutura. eu não vou adensar. Por exemplo? Por exemplo, quando o Plano do Diretor 2004 foi aprovado, ele previu, especialmente na região de Montessor e Pimentas, uma região que ele chamava em desenvolvimento, que tinha como característica uma região que tem um potencial de adensamento, mas que tinha uma baixa infraestrutura. E precisávamos potencializar a infraestrutura para poder começar paulatinamente a permitir os adensamentos necessários. hoje, a região dos Pimentos de Montessor já está num processo de verticalização intensa, e o novo Plano Diretor, o nosso desafio é avaliar isso buscando uma equação em que garanta o equilíbrio com qualidade de vida, o novo trevo de bom sucesso, inclusive, vai ser o novo indutor para novas demandas para a região, o rodoanel com a alça ali próximo de bom sucesso, próximo do pedágio da Dutra, ele também é um novo indutor para potencializar o adensamento desta região. A marginal Bakirivu com as obras de canalização e as vias marginais também é um novo indutor para a região. Então, o que nós estamos fazendo hoje, entre outras coisas, na revisão do plano diretor, é identificar o que a gente chama de área de intervenção urbana. São grandes manchas no entorno de corredores importantes, o corredor Paulo Facine é um deles, o corredor do corredor metropolitano de ônibus que está sendo implantado aqui no Anel Viário é um outro corredor importante, a região do shopping com o metrô onde vai chegar é uma outra área importante e, como eu já citei aqui, Bakirivu, Jacopês, segundo, em torno do aeroporto. Então, nós mapeamos no plano diretor grandes áreas de intervenção urbana e a ideia é potencializar, maximizar o uso nessas áreas e, sempre que possível, permitir o adensamento porque é aquilo que o Moreno falou, é uma aposta no transporte de massa, esses corredores estão investindo em transporte de massa, seja pelo metrô, seja pelo trem, seja pelos corredores de ônibus, enfim, e aí é um pouco a premissa que São Paulo também adotou no seu plano diretor. para essas áreas, para essas manchas, no entorno desses corredores, desde que haja a infraestrutura necessária, você permitir um adensamento maior. E eu poderia citar outros mais adiante. A ideia, então, realmente adensar essas áreas que já têm uma infraestrutura que permite uma melhor infraestrutura para a população. Exatamente. E também levar um pouco de desenvolvimento para aquelas áreas ainda que permitem adensamento. sem dúvida. E, se você me permite complementar, é importante lembrar esse aspecto. Nós reiteramos algumas premissas que vêm do plano diretor de 2004, das quais nós não abrimos mão. Uma delas é reduzir os desequilíbrios ainda existentes na nossa cidade. E aí, a cidade é para todos. É reconhecer que Guarulhos não é só o centro expandido, como o Moreno bem lembrou, nas décadas passadas, se pensava só nesse limite do perímetro do centro. Esse é um outro aspecto. Agora, tem uma questão que vale a pena a gente sempre chamar atenção, para além de investir nessas áreas de maior vulnerabilidade, que é isso que a gente está acabando de falar, que é assim, é entender, e aí é uma mudança de paradigma, é uma mudança no modelo de gestão. Até então, a cidade, os investimentos são feitos pelo poder público. O poder público abriu, o Moreno lembrou, a Paulo Facine, fez o Bosque Maia, aí vieram os empreendimentos imobiliários e vendem equipamentos públicos. Hoje, você pega qualquer folheto promocional, a capa do folheto é o Bosque Maia, ou é o Fracalanza, enfim, são áreas públicas que são vendidas, que geram lucro, aquilo que a gente chama tecnicamente assim, que geram a mais-valia, um mais-valor naquele produto, e que o mercado ganha e incorpora para ele, e não redistribui para a cidade. Então, uma das grandes discussões que o Moreno levantou aqui, que é sobre o financiamento da cidade. Não se justifica, não dá mais, hoje, para você investir, gastar milhões em áreas já urbanizadas, por exemplo, deixando de investir na periferia para criar uma mais-valia, criar um lucro para o mercado imobiliário. O que nós colocamos hoje, através dos instrumentos que já foram citados aqui, nós temos, por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir, que é, o que é uma outorga onerosa? você vai pagar, é um pagamento oneroso, você paga por aquilo que você construiu a mais. Então, se o plano diretor, ou se a nossa lei de zoneamento estabelece, por exemplo, que na região da Paulo Facine, a altura máxima das edificações é cinco metros, ou cinco pavimentos, e vem um empreendedor e diz, eu quero fazer um empreendimento de 20 andares, tudo bem, ali tem infraestrutura, tem um acesso fácil, você vai poder fazer, mas você vai pagar por cada metro quadrado a mais que você construir naquela região. E esses recursos, eles vêm para um fundo municipal e vão ser direcionados para investimentos em políticas públicas sociais, em áreas sociais ou áreas da periferia. Essa é a lógica. Ah, eu quero construir um grande shopping, eu quero construir um grande supermercado. Você quer construir? Então, abra a avenida, entre em parceria com os investimentos que precisam ser feitos junto com o poder público. Eu acho que isso já tinha sido previsto no plano 2004, mas por uma série de falta de regulamentações, enfim, de implementações, nós não conseguimos viabilizar plenamente. Então, nós temos uma aposta alta nesse sentido, assim como nos terrenos vazios. Você tem um terreno vazio numa área bem localizada, com infraestrutura, e você não utiliza porque você está especulando a sua área no mercado, hoje, nós vamos começar a aplicar também alguns instrumentos que vão nos permitir aumentar progressivamente o IPTU, desapropriar por títulos da dívida pública, enfim. E temos um outro instrumento muito interessante também, que é o estudo de impacto de vizinhança. Você quer construir um determinado equipamento, esse equipamento, dependendo do porte desse equipamento e da complexidade, ele vai passar por audiências públicas e nós vamos decidir ali compensações, contrapartidas, ajustes, mitigações que eventualmente precisam ser feitas nesses projetos. Então, eu acho que essa questão do financiamento da cidade, a questão do adensamento disciplinado, dos novos vetores, porque eu falei da ampliação do aeroporto e que gera consequências muito cruéis se não forem previamente agendadas e previamente mitigadas. Nós falamos de um rodoanel que induz para uma ocupação ao norte do município. Nós falamos de uma jacupesa que quando estiver concluída vai também provocar um adensamento grande. Poderíamos citar outras obras importantes. Então, o desafio do plano diretor nesse momento é entender os reflexos para o bem e para o mal desses grandes empreendimentos, pensar, discutir, porque o Moreno lembrou uma questão. Tudo isso só é feito dentro de um processo de construção coletiva. Isso tem que ser um processo participativo, um processo de decisão e de gestão participativa. E aí eu gostaria de lembrar, nós, eu e o arquiteto Roberto Moreno fazemos parte de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, é um conselho atuante, um conselho que tem sido um parceiro que sabe fazer a leitura crítica da cidade, e nos ajuda a pensar caminhos dessa cidade que nós desenhamos. E eu acredito que não só o Conselho de Desenvolvimento Urbano, mas outros conselhos, a sociedade civil organizada, tem um papel importante na construção da cidade do futuro. Importantíssimo isso que você abordou, essa construção coletiva do plano diretor. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois que trouxeram muitas informações importantes para a gente entender a ferramenta plano diretor e como ela tem se enquadrado no nosso contexto aqui de Guarulhos. muito obrigada então Plínio Soares, que é, como eu já apresentei diversas vezes no programa, que é diretor do Departamento de Gestão Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e também muito obrigada a Roberto Moreno, que é presidente do IAB Guarulhos, o Instituto de Arquitetos do Brasil aqui de Guarulhos, e também foi secretário de Desenvolvimento Urbano entre 2001 e 2004. Muito obrigada pela explanação de vocês e obrigada também a sua audiência, você que acompanhou os três blocos do nosso programa, agradeço, lembrando que tem edição inédita do Câmara em Pauta toda sexta-feira depois do Jornal da Câmara, e a gente se vê mais pra frente, você que está acompanhando, continue acompanhando a nossa programação TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, e a gente se vê TV Câmara Guarulhos, Obrigado.